Eu chamei uma tinta aqui, que eu não vou te dar uma oportunidade Ela tá criadinha ali, mas ela é líder do círculo de oração e também da assistência social do nosso igreja do Ceneiro, né? E nós temos visto a boa vontade dela o bem, o enfermeiro tem as suas casas e ela sai do hospital e vem pra orar pro meu, antes de ir pra casa E graças a Deus, nós que o amo o círculo de oração É difícil ser pastor que não está buscando o Senhor mesmo pouquíssimas pessoas da igreja mas clama, porque a oração que a gente faz superar é esse diálogo com Deus Quando nós adoramos a palavra de Deus Ele está no rosto, quando nós falamos com Ele e aí há a perfeição da comunicação, né? Deus te alerta disso E quando nós, cada chiqueira, quando eles tomam fogo ali Quando nós adoramos esse bravo aqui Deus se foi iluminando Porque naquele momento de angústia, de pandemia Nós tínhamos que declarar vitória pra poder superar, né? E lembrando da gente individualmente A vitória é nossa, é individual de cada lado de nós Mas nós tínhamos que declarar pela nossa família Porque quantos nossos familiares estavam indo embora De uma corda súbita, né? Então, também quando foi pensando E a igreja? Vamos declarar vitória pra igreja? Então vamos, e vamos a vitória da igreja Camos assim algumas vezes Em respeito, eu não vou olhar nem pastor Não é na igreja do povo Não é a gente que é Se a vitória é da igreja, sim Então você caracteriza isso Tem que dizer isso na igreja Então, mas também No início da humanidade Nós somos pés do Senhor E olhar para a vitória É tão fiel É tão fiel Quando nós somos uma corda Porque é dever nosso Para a nossa palavra Pela nossa autoridade Então vamos declarar Para o nosso país E nos via da comunidade Está indo na nova igreja Fiel Porque muitos E fieles também Mas a igreja é fiel Ora pela sua própria E a paz para Israel Porque é o mandamento bíblico Passa para Jesus Além da Israel E isso vai acontecer Nós sabemos que na palavra No milênio Quando a igreja está reivindicando o povo Cristo Então nós falamos Amém Senhor Vem, porque nós queremos Estarmos em um meio Com o Senhor Vem, que eu não conheço A vida de paz Amém Tanto muito louvados Amados Outra voz Que ele seja de doutor Da igreja de sede Todos nós vamos estar Amém 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 Amém. Amém. Amém.